Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui O GC galera, galera esse item já está disponível agora galera com mil cópias, beleza? Pra tentar pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa, certo? Nós vamos entrar no mapa, eu vou explicar pra vocês o que vocês tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza? Então nós estamos aqui no mapa, o que a gente tem que fazer é o seguinte galera É só vir aqui galera, deixa eu abrir aqui o negócio, pronto Nós vamos vir aqui ó, limited UGC, que tá falando ali Chegue a ilha de doce, eu consegui chegar que eu joguei um pouquinho, beleza? É a primeira ali, é a segunda ilha Outra ali é, chega a ilha do inferno, essa daqui ó, Hell Slam E essa aqui, chega a ilha Floreste, que é essa aqui ó, Floreste Slam, entendeu? Galera, então é isso, você vai ter que jogar, vai passar esse mundo aqui Depois vem pra esse e esse, você vai conseguir obter isso, é só clicar aqui e pegar Galera, tem outro item aqui também ó, são dois itens, beleza? Só que esse aqui é um pouco mais difícil, e lá a última é Floresta, que já é outra ilha, tá vendo? Então galera, dá pra vocês virem jogar aqui e tentar pegar dois itens limited, beleza? Galera, então é isso, vou tá deixando o link do mapa na descrição do vídeo E no comentário fixado, valeu galera, quem gostou do vídeo aí galerinha Deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima Fui, adios e tchau!